Ninguém aqui vai fazer nada contra o meu filho. O único jeito é escaparmos do Absalão. Davi comunica a todos que deixará Jerusalém por causa de Absalão. O povo não se conforma e gera uma revolta. Todos ficam assustados quando Davi diz que ninguém vai fazer nada contra Absalão. A sós, Natan pergunta o que Davi está fazendo, deixando para Absalão o que não pertence a ele, deixando o rei sem ação. O profeta pega a coroa deixada por Davi no trono e entrega ao rei e fala que é hora de ser forte. Davi sozinho começa a se lembrar dos momentos bons com seus filhos. Os aliados de Davi arrumam tudo para partir. Gouda pergunta a Joab sobre Ashira. Ela sai à procura da jovem. Deane mais uma vez tenta seduzir Agur. Com urgência, Davi sai com toda a sua casa, deixando as dez cucubinas para guardar a casa. Ao chegar na porta da cidade, o rei é surpreendido por uma prova de lealdade. Vários povos decidem ir com Davi. Por um descuido dos guardas de Absalão, Tamar foge. Durante a fuga, os levitas e sacerdote tentam ir junto com Davi, levando a arca. Mas o rei não aceita e manda eles retornar. Após pensar sobre o destino do israelita, Maka resolve ficar na cidade e faz revelação ao marido, que fica chocado. Ela revela a Davi que, para se casar com ele, ela fez uma promessa ao pai, dizendo que daria um herdeiro que tomaria o trono. Agur chega na casa de Mephibozete para avisar sobre o ocorrido. Evele trata o esposo com frieza. O povo caminha em direção ao deserto. Davi chora amargamente. Absalão comemora a vitória de seus atos e surpreende Aitofel. Ao anunciar seu maior desejo, ele quer tomar Batisseba como esposa. Absalão fica enfurecido ao perceber que Tamar fugiu. Tamar segue fugindo pelo vale. Absalão comunica que voltará a Jerusalém. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. E com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça. E subiam chorando sem cessar. Zeleque chega e dá a notícia a Davi. Revelando que Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Aitofel está entre os seus atos e seus atos e seus atos.